Ai ai, fala aí rapaziada, de boa? Então, no vídeo de hoje, sim, a gente vai estar jogando esse joguinho aqui muito fofo, chamado Party Animals. E pra quem lembra da época do Gang Beast, não sei se vocês lembram dessa época, mas é um jogo bem estilo Gang Beast, sabe? Só que nesse caso, é com uns bichinhos fofinhos, sabe? É tipo um jogo que você fica com o personagem tudo mole, daí você tem que lutar contra os outros, assim, tipo, derrubar da arena e tal, e vocês são tudo molengo, sabe? E é bem essa vibe Gang Beast mesmo, só que como eu falei, é com esses animaizinhos aqui bem fofinhos. Então hoje eu vou fazer uma gameplay dele aqui, vou mostrar pra vocês mais ou menos como que funciona, a gente vai jogar um pouquinho. Espero que vocês curtam, então bora lá pro vídeo. Beleza, então a gente já tá aqui no lobby, eu ainda não joguei esse jogo, então eu vou clicar aqui no tutorial só pra me entender um pouquinho como é que funciona, então bora lá. Beleza, aqui na Analógica a gente anda normalzinho, tranquilo. Se a gente clicar aqui no LT, a gente corre, a gente sai correndo tudo mole, tudo molengo, bicho. Mas eu já tô vendo aqui, se a gente clicar Y, a gente pula. Se a gente clicar B, a gente dá tipo uma cabeçada, olha isso, que loucura. Se a gente clicar RT, a gente segura as coisas, ó, a gente pode segurar aqui, ó, tô segurando, vou levar embora comigo, ó. Não consigo, droga. Se a gente correr e clicar Y, a gente dá um pulinho mais alto, então aqui, ó, boa, pulamos. Beleza, tranquilo. Aí eu acho que agora vai ensinar a pegar, né, a gente já viu aqui como que pega o negócio. Agora a gente vai ter que colocar aqui no sensor de pressão. Então a gente veio aqui, colocou e agora a gente conseguiu abrir a porta, beleza. Então tá, agora a gente vai pegar o cubo de novo. Opa, vamos aqui, peguei, beleza. Ah tá, agora a gente vai, tá, entendi. Será que a gente consegue sair correndo e pular? Ai, o que aconteceu, cara? Ah, entendi, se a gente clicar duas vezes no X, né, que é o quadrado no Playstation, mas é o X aqui no Xbox. Se a gente clicar duas vezes, a gente joga. Então eu joguei aqui, agora eu vou pular. Então bora lá. Vou vir aqui correndo e vou pular. Boa. Agora a gente vai pegar de novo e colocar aqui no sensor de pressão. Aí, agora vai abrir a porta pra mim. Ah, e se a gente ficar, a gente dá um soco, ó. Ó, ó, toma, 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 toma. Ó, 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 ó. Você é louco, seu boxeador, mano. Ah, e tem a cabeçada também aqui, ó. E a gente pode também pegar aqui. Peguei. Tá, eu acho que eu já entendi mais ou menos como que funciona o jogo, eu não vou ficar aqui jogando tanto tempo assim aqui. Então vamos sair aqui do tutorial e achar uma partida pra gente jogar. Então bora lá. Eu vim aqui em Quick Match e a gente vai achar um jogador. Beleza, achei aqui. Agora a gente pode escolher o mapa, sei lá. Vou escolher esse daqui que parece que tem um buraco negro, parece ser legal. Ô, louco, é um buraco negro mesmo e ele puxa a gente. Nossa, é muito da hora. Curti, curti. Aí, agora eu posso escolher o personagem aqui, né. Eu vi que tem um personagem do Ori. Ali o cara comprou, provavelmente. Eu vou escolher quem. Pô, eu gostei muito do cachorrinho do original. Eu achei ele muito bonitinho, eu vou pegar ele mesmo. Cara, muita gente, você é louco. Vai ser uma baderna isso. Só bora. Aí, vai começar, vai começar. Eu quero ver em quem que eu vou meter soco primeiro. Vou dar cabeçada, ó. Já deixei um, já deixei um. Ai. Desmaiei. Alguém me ajuda. Aí. Nossa, eu vou dar cabeçada em alguém. Que bagulho é isso. Nossa, que droga. Ai. Não, não. Boa. Nossa, eu não fui. Cara, eu vou meter cabeçada nesse cachorro aqui. Dane-se. Meu Deus, jogaram uma bomba. Vai explodir? Nossa, explodiu. Ainda foi pego na bomba, cara. Que droga. Em quem que eu vou dar cabeçada? Vai ser mesmo aqui mesmo. Ou soco. Eu vou dar muito soco. Eu vou segurar também. Não. 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 Me desmaiaram. Meu Deus. Não. Eu vou... Não. Cara. Nossa. Não. Me puxaram. Nossa. Que vacilo, mano. Nossa. Não. Não gostei desse. Ai, que droga. Todo mundo caiu? Aonde dois? Ah, a gente tem time. Agora que eu fui ver que é o vermelho contra o verde. Nossa. E eu sou quem? Eu sou do verde? Pô, não sei agora. Eu tô perdidaço. Nossa, eu tô muito perdido. Mas eu vou... Vou bater em um monte de gente aqui. Ai. Não. Cara, conseguiu me jogar, mano. Que vacilo. Nossa. Que vacilo. Como assim? Ninguém conseguiu segurar a corda, cara. Ah, agora eu vou ficar de espectador só aqui, né? Ah, eu posso jogar coisa. Nossa. Que divertido, cara. Nossa. Mesmo se você morrer, você pode ficar zoando o bagulho aqui. Vou jogar isso aqui em alguém. Ah, tá. Tem limite. Entendi. Aí. Beleza. Eu vou jogar aqui. Vamos ver. Ai. Ó. Teve dois ali que conseguiram se segurar na corda. Uma corda de aço. O resto vai morrer, esse pá. É. Sobrou três só. Eu vou jogar... Eu vou jogar aqui, ó. Uma madeira. Ui. Quase. Tá. Beleza. Vamos ver quem que vai ganhar aqui. É. Eu acho que o que vai ganhar vai ser esse carinho de preto aqui. Que eu não sei que animalzinho que é ele. É um macaco? Um gorila? Parece um gorila. Nossa. Sobrou esses dois. Toma. Mas... Nossa. Ele é muito bom. Uh. Mas não conseguiu jogar. Cê é louco. Vai, vai. Vamos ver quem que vai ganhar. Eu nem sei de que time que eu sou. Eu nem sei pra quem que eu torço. Mas eu vou jogar um... Uma bomba. Nossa. Eu vou jogar muito uma bomba. Vou jogar ali. Nossa. Nossa. Agora... Agora ferrou pra esses caras. Eu joguei a bomba. Ele vai explodir. Não. Ah. Nem fez que iria mais coisa. Apesar que ia fazer mais coisa. Cara. Os dois são muito bons. Ah. O gorilão foi de base, mano. Eu acho que ele vai cair no buraco. Vamos ver se ele vai cair no buraco. Os dois? Ele conseguiu... Mano. Que reviravolta. O gorilão conseguiu. Ah. Agora eu consegui ver. E eu nem sei de que time eu sou ainda. Acho que eu sou do amarelo. Sei lá. A vida que segue. Meu Deus. Esse cara é muito bom, velho. Esse cara é muito bom. Não. Você não vai me jogar. Será que... Ah. Minocauteiro. Não. Não vale isso aqui. Não vale. Não vale. Não vale. Minocauteiro. Ai. Me segura. Meu Deus. Não. 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 Eu não vou cair. Boa. 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 Minocautei esse cara aqui, ó. Não. Esse cara é do meu time. Tá. O pato se jogou. Mano. O que aconteceu com o pato, velho? Ai. Ai. Mano. Corre. 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 Segura. Segura o certo. Não. Eu acho que eu segurei o certo. Não. Meu Deus do céu. Ah, cara. Eu vou morrer de novo. Não. Ah, que vacilo, mano. Ô, esse jogo é muito difícil, na moral. Até aprender. Boa. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Espanca, 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 espanca. Pega, pega e joga. Ô, tome-lhe. É o brabo. Segura. Segura. Não. Eu não posso morrer, mano. Nós três presos aqui. Mano, não, não, não. Não posso ser atacado pra lá, velho. Agora não. Boa, caí. É isso. Desmaiei, mas vida que segue. Vou jogar esse cara aqui também. Não. Vem cá. Vem cá. Aí, joguei. Joguei, joguei, joguei. Boa, 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 boa. Nocautei. Pega aqui. Segura. Segurei. Eu segurei. Eu não... Nossa, jogada de mestre. É isso. Jogada de mestre. Tão cringe de falar, mano. É isso. Ah, não. Esse cara aqui é do meu time, pô. O gorilão é do meu time. Ah, pode... Mano, acho que eu sou o verde. Sei lá. É que meu nome tem verde aqui. Eu não sei. Aí, ganhamos. Nossa, eu ganhei, cara. Eu não fiz quase nada. Só nessa última partida aqui que eu peguei mais ou menos como que era o jogo. Mas eu não fiz praticamente nada e eu ganhei. Mano, é isso. Cara, curti muito esse jogo. Preciso aprender a jogar melhor porque realmente, cara, foi um show de horror aqui. Mas eu achei muito legalzinho esse jogo. De verdade. Eu gostava muito de Gangbist na época que ele foi lançado. E isso aqui lembra muito. E, tipo, pra quem curte, igual eu, que eu gostava daquela época, pô, você vai curtir demais jogar esse jogo aqui. E ele é muito, tipo, bruto. Mano, é muito engraçado porque os bichos são fofinhos, mas, tipo, a animação deles batendo é muito, tipo, nocaute, assim. E é muito da hora, mano. Você é louco? Tipo, eu tava pegando mais ou menos como que era a gameplay pro final do jogo. E eu tava conseguindo fluir. Vocês viram que eu consegui tacar dois caras, tipo, pro ralo lá, né? Tipo, pra eles morrerem. Então, tipo, dá pra pegar o jeitinho com o tempinho de jogo, pô. Eu achei muito legal, cara. Muito legal, muito interativo esse jogo. E, tipo, igual eu falei, pra quem curte esse estilo de jogo, eu acho que não vai se arrepender. Pô, ganhei aqui um bagulho. Ah, ganhei 1.500 cookies. Não sei se é o dinheirinho do jogo ou algo assim. Mas, cara, eu curti muito esse jogo. E eu joguei uma partidinha só. Eu não sabia que as partidas eram tão longas. Mas, pô, curti demais, de verdade. E, mano, se você quiser ajudar aqui no canal, entra no link do Discord aqui no comentário fixado pra você entrar no meu Discord, pô. Interage lá. Quem já tá no Discord, vamos conversar lá, pô. Porque, cara, eu quero muito deixar aquele Discord muito ativo de novo, sabe? E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade. Esse joguinho eu achei muito legal. E tá rodando aqui na S9 pela xCloud e no meu Gamepad, mano. Achei muito da hora. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais e falou! Tchau, tchau!